Que possamos ouvir a voz ecoando nos corações Dança o pó, nossa glória, faz o teu nome, nossa canção Somos o teu povo, santa nação Sacerdote eterno, pode se chamar Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações Dança o pó, nossa glória, faz o teu nome, nossa canção Aleluia 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 Mas chega o dia em que a gente decide não desistir nos mesmos erros Aí quando a gente percebe que o tempo não esperou Que o passado não se consertou E quando eu esperei aqui, eu estou De vez em que eu venho, eu espero Agora ela vai me, purifica-me Sei que tudo que eu quero está em ti Amém Ele cantou, tanto me amou Ele tudo onde suportou Caerou minha cruz Vê os carros nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou o campo amor Aplausos 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 Aplausos